Já estamos de volta com o Atletas no Ar e você pode participar do programa pelo e-mail atletasnoar.tv Acesse também o nosso site atletasdecristo.org e saiba das novidades da missão Atletas de Cristo. Aproveita também e visita a nossa loja virtual, você sabe, você encontra lá os nossos brindes personalizados. Falei também com a gente pelo nosso WhatsApp, pelo DDD21 e o número 979-864957. Mande seus vídeos, fotos, sugestões e sempre é bom ouvir elogios também. Fique à vontade. Nas últimas semanas a gente tem recebido muitos e-mails e mensagens da galera pedindo a Bíblia que a gente sempre mostra aqui. Quero aproveitar para mandar um abraço para os nossos amigos que assistem o Atletas no Ar. E eu vou falar aqui os nomes dos últimos ganhadores da camisa que a gente sortiu aqui, das camisas que a gente sortiu aqui, que o Fabiano Jacarezinho trouxe para a gente e a Bíblia também. Inclusive falar que a Bíblia, a gente sortiu tanta Bíblia, rapaz, deu tanta Bíblia, que acabou. A gente agora vai já estar pedindo para o pessoal dos Atletas de Cristo, para o pastor Marcos Graves, em breve vai chegar e a gente vai avisar aqui quando estiver de novo. No momento a gente está sem, mas se você quiser você pode visitar a loja virtual dos Atletas de Cristo. Então, o Jimmy, através do Facebook, ganhou a camisa da Vecator. O Diego de Souza também ganhou a camisa. Valdileia Nunes ganhou a Bíblia, morador aqui da Taquara. O Diego que é de Santíssimo aqui no Rio de Janeiro também. O Jimmy que é de Feira de Santana na Bahia, pessoal, assistindo em todo o Brasil. Rebeca Cristine também ganhou a Bíblia, é aqui de Seropédica, aqui no Rio de Janeiro. Márcio Antônio Pereira ganhou a Bíblia lá de Florianópolis. A gente falou aqui, a gente mostrou o casal aqui há pouco tempo, o Márcio e a Bruna, mandaram e-mail para a gente. Marcos Vinícius de Oliveira também ganhou a Bíblia, aqui de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E o Luciano Miranda, também de Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro. Todos eles participaram através do Facebook do Atletas Laura, através do nosso e-mail e ganharam a Bíblia. Então, em breve vão receber e a gente espera poder receber também a foto deles com o material que a gente mandou, para que a gente possa mostrar aqui também. Legal. Vamos lá, Miriam. Aqui no Rio de Janeiro existe um movimento muito bacana, que vê no esporte uma grande ferramenta de evangelização. São os craques da paz. E nós vamos conhecer um pouquinho mais dessa história no Atletas em Campo. Graças e paz a todos. Sou o pastor Ricardo Pinudo, coordenador geral do movimento Craques da Paz, ex-atleta, jogador de futebol, formado também, treinador de futebol. Na verdade, eu fui alcançado com o Ministério Esportivo. Me converti com o Ministério Atletas de Cristo, na época, em 88. E desde lá, Deus sempre nos envolveu com essa questão do esporte, especificamente no futebol. E a gente sempre trabalhou discipulando atletas, jogadores, sempre levando, encaminhando para a igreja, fazendo um trabalho também de mentoração. E até que agora eu estou na PIB do Recreio, na primeira que eu bati do Recreio, já desde junho de 2011. Nos últimos dois anos, a gente estreitou um pouco mais com alguns atletas que são membros aqui e outros que vieram. Nós começamos a discipulá-los, nós começamos a introduzir esse discurso usando o esporte como um mecanismo, uma ferramenta, um missionário, evangelístico. E aí Deus abriu as portas, a gente, especificamente com o Fabinho, que jogou no Fluminense, jogou no Flamengo. O Fabinho hoje é presidente, junto comigo, eu trabalho na parte da coordenação. O Fabinho é presidente da diretoria, faz parte do Willio, que também é membro aqui, que jogou no Fluminense. O Ailton jogou no Flamengo, no Fluminense também. Marcelo Augusto jogou no Botafogo. Essa é basicamente a diretoria, que faz parte comigo. E o Fabinho, nesse discipulado, o Fabinho já nos últimos anos, a sua conversão, o mais novo dessa turma aí, né? E aí nasceu a ideia de a gente começar a reunir com alguns atletas e nasceu a ideia de montarmos um grupo para a gente alcançar vidas usando exatamente a palavra de Deus, mas com o discurso alcançando o social, preocupado com os problemas da nossa sociedade. Aí nós participamos juntamente com um projeto na Praia de Copacabana, com o craques contra o craque. Foram vários jogadores lá também. E aí mostrando que a igreja tem um resultante através das drogas, através da palavra, através da igreja, recuperando viciados, drogados, dependentes químicos. Depois nós fizemos um evento aí já, o Craques da Paz, em maio, dentro do Complexo do Alemão, preocupado com a questão da violência, craques contra a violência. Você sabe que o esporte coletivo faz milagres. Então, através disso, o Craques da Paz quer levar a palavra de Deus através do futebol para as pessoas que não têm essa possibilidade. Muitas vezes as pessoas não gostam de vir a uma igreja, não gostam de vir a um culto, mas num jogo de futebol as pessoas vão. E nada melhor que usar o futebol para fazer com que a palavra de Deus seja propagada. Craques da Paz, a ideia nasce, a justificativa de existir é que entendendo que o nosso país, a nossa nação, é apaixonada pelo futebol. E nós temos usado os jogadores para que a gente mostre, para que a gente possa traduzir, decodificar para a sociedade, não só para a igreja também, das alternativas que temos. A diferença do Craque da Paz e de repente outros ministérios é que a gente não tem a preocupação de dar um cunho, por exemplo, já que nós não somos igreja, nós não somos um ministério para eclesiásticos, nós somos um movimento que unimos vários outros ministérios, todos aqueles que queiram participar conosco. Nós, do Craques da Paz, a gente não tem nenhuma preocupação em direcionar alguém que esse atleta alcançou no seu clube, direcionar para a minha igreja, para a igreja A ou para a igreja B. Ele já tem a própria igreja e ele pode levantar e levá-lo para a sua própria igreja. E esporadicamente, de dois em dois meses, três em três meses, nós nos reunimos com esses atletas e passamos alguns estudos, o estudo que a gente monta, que eu passo, que é chamado Teologia do Esporte, que é passar os rudimentos bíblicos, a base doutrinária bíblica com esse discurso e com esse idioma, com esse dialeto do esporte. Em todo lugar que haja esperança, que haja uma condição de levarmos essa palavra, a gente vai. A última foi feita em Olari, infelizmente eu não estava presente porque eu estava dirigindo o Rio Branco, mas temos feito isso aí. A próxima é dia 19, agora só estamos procurando um lugar, vamos ver se Deus abre uma porta aí para que nós possamos fechar com chave de ouro esse ano de Craques da Paz. Nós temos as nossas reuniões mensais, que acontecem aqui na PIB do Recreio, e geralmente entre a segunda ou terceira semana, e nós nos reunimos sempre às terças-feiras, e reunimos atletas de várias outras modalidades. A gente sempre deixa a porta aberta, o nome é Craques da Paz, porque quem joga muito bem vôlei é um craque de vôlei. Quem é um excelente atleta na modalidade que ele é, ele é um craque, embora essa expressão é muito usada e oriunda do futebol. A ideia é usar o futebol, que é a maior paixão do brasileiro, mas também andando e caminhando com outros esportes, outras modalidades. Dizer também que você pode fazer parte conosco curtindo a nossa página, a nossa página no Facebook, Craques da Paz, e assim você pode também ali, você pode ser inserido e fazer parte desse contexto, fazer parte desse movimento Craques da Paz. Entra no Facebook, a nossa página Craques da Paz, curte lá e você vai estar recebendo as postagens e vai estar fazendo parte conosco também. Ou então convidando para que possamos, quem sabe, um dia estar na sua igreja e poder também louvar a Deus juntos, levando o ministério, levando essa bênção e Craques da Paz para a sua comunidade, no seu bairro. Está aí, Craques da Paz e inclusive temos a camisa que o Pastor Ricardo Pinudo nos deu, olha aí, para ser sorteada aqui. Está aí a camisa do Craques da Paz. Se você quiser essa camisa, escreve o e-mail para a gente no atletasnoar.com.br Abraço ao Pastor Ricardo Pinudo, que tem feito esse trabalho aí com o Craques da Paz, muito bacana. Deus continue abençoando. Verdade. Vamos tocar esse programa? Começa hoje à noite e termina só na sexta-feira, a terceira rodada do NBB 8. Por enquanto, com duas rodadas na conta, Brasília, Bauru e São José lideram nessa ordem a disputa. Mas ainda é cedo para falar em favoritos, não é mesmo? É, realmente. Favoritos a gente tem na história das seis primeiras edições do Novo Basquete Brasil, com três títulos do Brasília e três títulos do Flamengo. O Bauru foi vice-campeão mundial, também é um excelente concorrente. Tem outros, Franca, São José, que é um time também muito forte, todo ano tem vindo com bons times. São sempre os SMs. É isso. Então, assim, tem ainda, não dá para dizer os favoritos, mas a gente tem os times que a gente imagina que vão chegar nos playoffs finais. É isso aí. Na quinta e na sexta-feira teve rodada, na quinta e sexta-feira passada, né? A gente não tem sempre rodadas fixas, assim, e certas de dois dias, porque a tabela conta com 15 times. Então, não dá para fechar uma rodada com todos os times jogando. Sempre tem um que sobra, fica de folga numa rodada, na outra rodada ele joga. Então, por exemplo, hoje à noite e amanhã à noite, nós temos rodada do NBB, que vai acontecer a terceira rodada. E na sexta-feira também é o fechamento da rodada. Por isso que a gente falou. Hoje à noite e amanhã à noite tem rodada, tem vários jogos e na sexta-feira também tem jogo. O jogo de sexta é Brasília e Bauru jogar lá em Brasília. E aí tem outros jogos como Minas e Franca, Mogi das Cruzes contra Caxias do Sul, São José contra Pinheiros, Paulistano contra Basquete Cearense, Liga Sorocabana e Vitória, Clube Vitória mesmo, que você conhece do futebol, tá? Entrou esse ano no Novo Basquete Brasil. E o Macaé enfrenta o Rio, claro. Então, a gente está aí nessa expectativa. Como a gente falou, como você falou já, Natan, nós temos o Brasília e o Bauru na frente. São José também tem quatro pontos, assim como Brasília e Bauru. E o Flamengo em quarto, com três pontos. Mas, na verdade, o que rege a classificação do Novo Basquete Brasil, de um modo geral, é o aproveitamento. Então, é mais pelo aproveitamento do que pelo número de vitórias ou o número de pontos. Por isso que às vezes você vê um time com maior número de pontos abaixo de um ou outro, porque o aproveitamento do outro é melhor. É verdade, isso aí. Bom, rapaz, é até um pouco clichê falar isso, mas essa história serve bem ao ditado tamanho não é documento. Nosso personagem de hoje tem pouco mais de um metro e meio de altura, mas é um verdadeiro gigante do esporte nacional. Afinal, ele é o primeiro brasileiro campeão olímpico das argolas da ginástica artística. Já sabe quem é? Então confere aí. Pode fazer cara feia, mostrar a dor, o esforço, até a marra. Mas fica melhor mesmo quando a cara é de emoção. Ah, esse aí pode, porque já está na história do esporte brasileiro. Arthur Nabarrete Zanetti é o primeiro homem a conquistar uma medalha olímpica na ginástica artística. E veio logo a de ouro nas argolas em Londres 2012. Não é só isso. Zanetti é o nosso primeiro campeão mundial nas argolas. Título conquistado em Antuérpia, na Bélgica, em 2013. O paulista de São Caetano do Sul, como tantas crianças brasileiras, queria ser jogador de futebol. Mas, como ele mesmo afirma, era muito ruim. Ainda bem que o professor viu a estrutura física do garoto e sugeriu à família que o levasse para fazer um teste de ginástica artística. Arthur tinha sete anos. E olha ele aí, já consagrado com a avó Neide. Era ela quem o levava para os treinos. Com oito anos, iniciou a parceria com o técnico Marcos Boto. A partir dali viriam as primeiras glórias. Zanetti foi convocado para a seleção nacional e disputou suas primeiras competições fora do país. Foi segundo lugar no Mundial de Stuttgart, na Alemanha, em 2007. Mas a disputa não dava medalhas. Excepção para o atleta. Mal sabia ele que nunca sentiria a falta daquele pedacinho de metal. Porque muitas outras medalhas viriam. Em 2011, ganhou prata no individual e ouro por equipes nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, no México. No ano seguinte, levou o imédito ouro nas Olimpíadas de Londres. Feito histórico. Assim como em 2013, quando se sagrou nosso primeiro campeão mundial nas argolas, em Antuérpia. Este ano, já venceu diversas etapas da Copa do Mundo e o fã de Toronto. E o mais importante, ele ajudou o país a ficar na oitava posição no Mundial de Glasgow, na Escócia. E garantir uma vaga inédita da equipe masculina para os Jogos do Rio. No alto de seu 1,56 metros, Arthur Zanetti é um gigante do esporte nacional. E uma das promessas de ouro das Olimpíadas de 2016. Mas o pessoal da ginástica é sensacional, né? Se tem uma coisa que é praticamente impossível aos meus olhos de fazer, é o que esse pessoal faz, é verdade. Da NET é esperança. E pra mim é uma das maiores esperanças dessas Olimpíadas de conseguir um ouro, porque ele sobra no que ele faz. A prova dele em Londres foi impecável, a prova. Perfeito. Bom, outra pessoa também impecável em Olimpíadas é o velejador brasileiro, duas vezes medalhista olímpico, Lars Grael. Conquistou ao lado de Samuel Gonçalves o título mundial na classe Star. Vocês devem lembrar que Lars perdeu uma perna num acidente em 1998, mas isso não impediu ele de seguir competindo. Outro fato curioso dessa conquista mundial é que o parceiro de Lars, Samuel Gonçalves, é um aluno de um projeto social da família Grael, que ensina garotos de comunidades pobres a velejar. Parabéns à nossa dupla. Sensacional, né? Tem como colher um fruto melhor do que esse, né? Verdade. Tem uma base pro garoto e depois conquistou o título com ele. Muito bacana. E agora foco nas Olimpíadas e de repente vem um resultado muito legal. É isso aí. Vamos fazer uma rápida pausa e na volta tem a reta final do Brasileirão. O Corinthians venceu, mas o Atlético Mineiro adiou a festa do título, pelo menos até a próxima rodada. E o Vasco surpreendeu o Palmeiras e saiu da lanterna da competição. A gente volta já já, mas não sai daí. Antes ouçam um importante convite nosso. Olá, eu sou o Marcos Grava, presidente da Missão Atletas de Cristo no Brasil. Estou aqui pra fazer um convite muito especial pra você. De 9 a 12 de dezembro acontecerá na cidade de Belo Horizonte o 32º Congresso Nacional dos Atletas de Cristo. Com o tema Líder, Onde Está Você? Trataremos dessa importante necessidade para o nosso país nos dias de hoje. Presença de grandes predetores como o pastor Josué Valando, do Rio de Janeiro, pastor Márcio Santos, pastor Paulo Mazzoni, pastor Jorge Linhares, Alex Dias Ribeiro, ex-diretor de Atletas de Cristo e João Leite, nosso fundador. Você não pode perder. De 9 a 12 de dezembro estaremos juntos celebrando ao nosso Deus em Belo Horizonte. Venha participar conosco. Escreva para contato arroba atletasdecristo.org e saiba mais sobre esse grande evento. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim. Amém.